Nem todo mundo encontra o verdadeiro amor na vida. Muitas pessoas vivem anos e anos e não conseguem achar sua alma gêmea. Por isso que eu digo, se você teve sorte, se você teve essa sorte, se encontrou aquela pessoa, valoriza. Valoriza até o último segundo. Aproveita cada momento como se fosse o último, porque um deles pode realmente ser. E muitas vezes a gente só dá o devido valor quando perde. A minha história começa em 2012, quando eu me inscrevi num desses sites de relacionamentos. Pra falar a verdade, eu não botava muita fé que essas coisas davam certo, né? Pra mim, esses sites de paquera era só pra essa gente que não quer nada sério, sabe? Mas comigo foi... foi diferente. Lá eu encontrei uma pessoa muito especial. O Alexandre. No meio de tantas mensagens, tantas conversas bobas, tanta gente que não tinha nada a ver comigo, ele me chamou a atenção. Desde as primeiras trocas de mensagem, eu percebi que a gente tinha muita coisa em comum. A religião, os gostos musicais, o estilo de vida. Por isso, a conversa fluía muito fácil. E aí a gente foi se aproximando mais e mais. Mesmo a gente conversando muito, ele nunca me chamava pra sair. Nunca. O fim do ano tava se aproximando e sabe como é que é, né? Natal, ano novo, tudo acaba ficando meio parado. Eu não queria esperar passar os feriados pra ver o Alexandre. Então eu parei de esperar ele me convidar e eu mesma chamei. Eu fui tão direta que eu falei, a gente tem que se ver dia 25 de dezembro. Pronto. É, dia 25 de dezembro, no Natal mesmo, eu falei pra ele ir lá em casa. Eu sabia que tava parecendo uma adolescente. Meu coração tava disparado, sabe? Eu tava tão ansiosa com isso. E quando ele veio, quando eu vi ele ali, parado na frente da minha casa, todo charmoso, de óculos de sol, nossa, a minha boca secou, sabe? As minhas mãos tremeram e eu mal sabia o que falar pra ele. Eu falei pra ele entrar e a gente conversou bastante. Como sempre, né? Contei mais da minha vida, falei de amores que tinha vivido, falei do meu filho, sei lá, eu tava... Eu tava sentindo uma conexão muito forte com ele naquele momento. No meio de tudo, o Alexandre me roubou um beijo. E eu senti uma coisa tão especial naquele momento. Desde aquele dia, a gente não se largou mais. E em menos de dois meses, ele veio morar comigo. Foi rápido, né? Bem rápido, eu nem sei explicar. Mas era amor. Era simplesmente amor. Eu tava completamente apaixonada por ele. O problema é que ele ainda era casado no papel com a ex. Eu sabia disso, sabia. Ele tinha me contado desde o começo. Mas se a gente queria ter algo sério, ele precisava resolver isso, né? E aí eu comecei a tocar nesse assunto sempre com ele. Ah, Fernanda, de novo com essa história. Eu já falei, isso é só um pedaço de papel. Eu não sinto mais nada por ela. Eu não sinto mais nada por ela. Você sabe disso. Tá, tudo bem, eu sei. Só que isso pode atrapalhar a gente lá na frente, amor. E sei lá, se a gente quiser, de repente, fazer alguma coisa com o seu nome. Se a gente quiser casar. Olha, dá um jeito nisso, Alexandre. E aí a gente pode viver mais tranquilo. Tá bom, tá bom. Eu vou dar um jeito, mas não se preocupa com isso. Você é tudo, tudo que mais me importa. Aquilo só é um papel, sabe? Um papel assinado. Eu prometo, olha aqui. Eu prometo, uma hora eu resolvo. Eu vou resolver. Eu não sabia se eu tava sendo boba, mas aquilo acabava me incomodando. Poxa, ele ainda era oficialmente casado. E ficar enrolando pra resolver, tava me dando a impressão de que ele não tinha esquecido a ex totalmente. Era isso que eu ficava pensando. Bom, ele dizia que não ligava pra isso, mas só que eu ligava, né? Era importante pra mim, sabe? Aquilo ficava ali, ó, matelando na minha cabeça o tempo todo. Que nem o fato de que ele quase nunca, quase nunca dizia que me amava. Eu sentia tanta falta, sabe? Eu sentia a falta de ouvir um, eu te amo. Sabe aquele negócio gostoso? Eu não ficava cobrando, até porque eu acho que é humilhante demais, né? Mas eu queria ouvir. É, eu queria ouvir ele dizendo eu te amo. Só com o tempo eu fui percebendo que ele não dizia com palavras, mas ele mostrava que me amava de outras formas. Quando ele cuidava de mim, quando ele olhava nos meus olhos, sabe? Quando a gente dormia abraçadinho. Em pequenos gestos eu fui percebendo que ele me amava, sim. Ele só não sabia falar. Percebi que isso fazia com que eu me sentisse mais segura ao lado dele. Eu percebi que tudo isso era mais importante do que simplesmente palavras, né? Que qualquer um poderia sair falando eu te amo por aí. E assim a gente foi vivendo. Passamos por muitas, muitas coisas. Conquistamos muitas coisas também. Arrumamos a nossa casinha, batalhamos. E conseguimos o nosso tão sonhado carrinho. Só que aí, o Alexandre perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego e durante um bom tempo não conseguiu arrumar nada. Ele já não era tão novo, né? E também não tinha muito estudo. Então tudo ficava mais difícil. As contas, nossa, não paravam de chegar. A nossa situação só piorava. Quando eu vi, a gente já estava atolado até o pescoço de dívidas. E olha que a gente economizava em tudo que dava, hein? Com o tempo, com tantas dívidas acumuladas e prestações atrasadas, a gente acabou perdendo o nosso carrinho. Nosso tão sonhado carro. Aquilo foi um golpe bem duro pra gente. E o desespero, então, começou a tomar conta da nossa vida. Um dia o gás da cozinha acabou e a gente não tinha de onde tirar o dinheiro pra comprar outro. Eu lembro até hoje a sensação de medo, sabe? A sensação de impotência. A tristeza que tomava conta de mim naquele momento. Se não fosse o Alexandre, eu nem sei se eu teria suportado tudo isso. Calma, Fernanda. Calma. A gente vai dar um jeito. Você tem que confiar em mim e tem que manter a calma. Que jeito? Como? Como? Como é que você vai arrumar dinheiro? Onde? Você vai fazer o que? Mágica agora? É isso? Pelo amor de Deus. Se você ficar assim, a gente não vai conseguir resolver nada. Calma. Vamos pensar. A gente sempre deu um jeito. Então, a gente vai conseguir dar um jeito de novo. Calma. Vamos pôr a cabeça num lugar. A gente vai encontrar uma alternativa. O Alexandre, ele sempre tentava ver o lado bom das coisas. Era uma coisa dele que eu admirava muito. Naquele dia do gás, eu lembro que ele pegou umas madeiras, fez uma fogueira no quintal. Aquela angústia de nem poder cozinhar, ele vai lá e faz um fogão a lenha. Ele ficou tão feliz por ter conseguido, que a alegria dele me contagiou também. Não tinha como não ficar contagiado. Até nas redes sociais ele postou. Todo orgulhoso. Vem se pode. A gente estava ali, atolados em dívidas, sem dinheiro nem pro gás, mas ele sempre tentando achar uma coisa positiva. No final, a gente ria da situação. Não tinha jeito, né? A simplicidade dele era o que mais me encantava. Aquele dia nós jantamos ao ar livre, no quintal, com comida feita no nosso fogão a lenha. Bom, a gente até conseguiu esquecer os problemas por algumas horas, mas depois vinha a realidade de novo. A nossa situação estava feia mesmo. A gente tinha que achar uma solução. O Alexandre já estava sem trabalhar há mais de dois anos e com o tempo passando as chances iam só diminuindo. Foi quando ele teve a ideia de trabalhar como motorista de aplicativo. Como a gente não tinha mais um carro próprio, ele precisou alugar um carro. E pra conseguir pagar o aluguel e ainda sobrar dinheiro, ele tinha que trabalhar muito. Muito mesmo. Tinha dia que era de manhã, de tarde e de noite também. O Alexandre deu muito duro. E isso acabou afastando um pouco a gente. Eu sentia a falta do meu marido, sabe? Mas fazer o quê, né? A gente precisava resolver a nossa vida, não tinha jeito. Então eu mandava a mensagem o tempo inteiro pra ele. Eu ligava também só pra ouvir um pouquinho da voz dele. Uma vez a gente teve uma conversa pelo telefone. E essa conversa foi de partir o coração. Oi, Fernanda. Eu não sei a que horas ainda eu vou pra casa. Eu queria muito estar aí com você agora, mas hoje tá difícil. Eu não rodei o suficiente. Eu só vou voltar quando eu fizer um dinheiro bom, viu? Tá. Tá, entendi, amor. Mas olha, não se mata não, viu? Se não der hoje, amanhã você volta. Olha, amor, só Deus sabe o que eu tô passando dentro do carro. Eu tô longe de casa, longe da minha família, longe de você. E até correndo o risco de sofrer um acidente. Eu vou pagar o que eu devo do aluguel do carro. Pagar o resto das contas. Eu vou procurar outra coisa. Porque isso aqui, isso não é vida. Tá muito difícil pra mim. Muito. Eu fiquei arrasada de ouvir aquilo. Sabe, de sentir a tristeza na voz dele. Ele sempre era tão alegre. Ele tava deprimido, ele tava infeliz. E isso me deixou mal. Eu passei o resto do dia angustiada com aquele telefonema. Só que eu não sabia que aquele seria o meu último contato com o Alexandre. Ele passou aquela noite toda trabalhando. E eu, como eu tava super mal com aquilo, eu não conseguia dormir por nada nesse mundo. Eu ficava me revirando na cama. Eu cochilava, acordava. Aí, umas quatro horas da manhã, eu acho que eu acabei dormindo. Cinco e quarenta da manhã, eu acordei no susto. Peguei o celular e ali tinha uma chamada perdida do Alexandre. Eu liguei de volta, só que ele não me atendeu. Eu pensei que ele poderia estar com o passageiro e depois talvez me retornaria. Só que aí o tempo foi passando, passando e nada. Seis da manhã, o celular tocou de novo. Quando eu olhei, quem tava ligando, o meu coração já ficou apertado. Era o dono do carro que ele alugava pra trabalhar. E eu tive que ouvir. Assim, pelo telefone mesmo. De uma pessoa que nem íntima era. O que tinha acontecido. E eu acho que, quando eu vi a ligação, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas... Mas eu não podia acreditar. Eu não conseguia, na verdade. Meu Deus. Meu Deus, por quê? O dono do carro me falou que, às cinco da manhã, os pneus do carro furaram. Aí o Alexandre encostou o carro, né, sinalizou a via e pediu ajuda. Mas enquanto o socorro não chegava, ele foi trocar um dos pneus. E aí... O pior aconteceu. O pior aconteceu. Eu ouvi tudo. Tudo isso. E eu nem sei como que eu não desmaniei. Eu não queria acreditar nisso. Eu saí correndo. Eu fui direto pro hospital. Só que ninguém me dava uma informação decente. Só falava que era pra eu esperar que o Alexandre tava sendo atendido. Até que a médica me chamou e falou que o estado dele era muito grave. O Alexandre ainda tava operando a perna, ele tava entubado e já tinha feito cinco transfusões de sangue. Ele tinha lesões no fígado, no rim e também no pulmão. Mas... A minha fé... A minha fé era tão grande que eu tinha certeza que ele ia sobreviver. Eu tinha certeza disso. E eu fiquei ali, plantada no corredor do hospital, esperando a cirurgia acabar. Foram quatro horas que mais pareceram uma eternidade. Até um outro médico vir falar... Que... Só um milagre salvaria o Alexandre. Eu pude ver o meu amor. Eu pude ver o Alexandre por cinco minutos. Mas foi a cena mais triste da minha vida. Todo cheio de tubo, de curativo. Um homem tão bom, um homem tão alegre. Daquele jeito. Ele tava tão frágil. Ele tava tão frágil. Ele não merecia aquilo. A minha vontade era ficar no lugar dele, sabe? Então... Eu cheguei bem pertinho. E eu falei no ouvido dele que eu tava ali. Que eu não ia abandoná-lo. Eu caí no choro, não aguentei. Mas eu tive a sensação de que ele tava me ouvindo. Mesmo em coma, eu senti que ele podia me ouvir. Mesmo inconsciente, mesmo em coma, eu... Eu vi. Eu vi que tinha um lágrima saindo dos olhos dele. Eu só queria que aquele pesadelo todo acabasse. Só isso. Os dias foram passando e, por incrível que pareça, o Alexandre foi melhorando. Primeiro, tiraram os drenos dos pulmões e ele começou a respirar melhor. Ele tava tão bonito. Tinham feito a barba dele. Ele tava cheiroso. Eu fiquei muito animada de vê-lo daquele jeito. Até mandei mensagem pros amigos comentando. Como não podia dormir na UTI, eu voltei pra recepção com as duas filhas dele pra passar a noite ali. Aquela noite foi uma noite bem longa. Eu não conseguia pregar os olhos. Quando amanheceu, nós fomos tomar um café e aí o meu celular tocou. Era do hospital. E eu gelei. Gelei porque me mandaram voltar pra lá com urgência. Eu saí correndo com o coração na boca, sabe? Eu voltei correndo pra ouvir. Pra ouvir a pior notícia da minha vida. O Alexandre tinha sofrido mais uma parada cardíaca. E... Bom... Não conseguiu voltar. Ele tava tão bem. Ele tava com uma carinha tão boa. Mas ele não resistiu. Eu caí no chão chorando. Eu senti uma dor. Uma dor que eu não vou conseguir explicar porque é uma dor tão grande. É uma dor... É uma dor tão forte. Imagina. O meu amor, ele tinha lutado pela vida por quatro dias. Mas às seis horas da manhã do dia 17 de abril de 2019... Ele se foi. O meu marido descansou. Engraçado, né? Lembra que eu falei que ele não dizia que me amava? Pois é. No velório, muitos amigos vieram me falar como ele dizia pra todo mundo o quanto ele me amava. Hoje faz exatamente um ano que tudo aconteceu, mas pra mim... Pra mim parece que foi ontem. A tristeza é muito grande. O vazio, então, nosso enorme. Mas o que eu mais quero hoje é justiça. A pessoa que atropelou o Alexandre foi encontrado e tá esperando o julgamento e eu espero. Eu espero que a justiça seja feita, sim. Hoje, um ano depois que ele me deixou, eu venho aqui na Band FM pra homenagear o amor da minha vida. O meu amigo, o meu companheiro. A pessoa mais alegre que eu já conheci nessa vida. Alexandre, obrigada por sete anos maravilhosos. Cuida da gente aí de cima e manda bastante força pra eu continuar seguindo. Você faz muita falta.